Passe livre. Pelo segundo dia consecutivo, pais de alunos e estudantes enfrentam longas filas para conseguir o cartão transporte. A CMTU antecipou o horário de atendimento nos postos de venda, mas não adiantou. Fila que chegou a dobrar a esquina com a rua Benjamin Constant, isso antes mesmo das 9 horas da manhã. A procura pelo atendimento aqui na loja da Quintino continua grande, algo que fez o Pedro e o pai dele desistirem da espera. Viemos hoje de manhã, acordamos bem cedinho, chegamos aqui na loja e tivemos essa surpresa. A loja está completamente lotada, dobrando a esquina, não tem condições de atendimento. Eu vejo que é até uma situação caótica. Neste posto, na manhã desta quarta-feira, nove atendentes estavam trabalhando. Quem conseguiu, garante que precisou chegar bem cedo. Qual foi o horário que a senhora chegou na fila? Cheguei aqui, era 6h40. Eu achei que era umas 8h30, 8h15, 8h30. Aqui devem procurar o atendimento aqueles que estão solicitando a gratuidade pela primeira vez, ou quem precisa alterar a rota ou outras informações. Se você vai obter pela primeira vez o seu cartão escolar, aí necessariamente você precisa ir até o posto da Quintino, porque é ali que é feita toda a atriagem para o devido cadastramento. Aquele aluno que já possui o cartão e só precisa renovar, ele pode ir em outros postos de atendimento, que não se restringe ao localizado na rua Quintino. No posto do supermufato da Duque de Caxias, duas atendentes estavam trabalhando, o que não fez o Guilherme esperar menos do que uma hora. Está despreparado, né? Liberar a declaração agora é complicado, né? Eles deviam já ter liberado há uma semana, duas semanas atrás, para estar preparando o pessoal para isso. No final da tarde desta terça-feira, mais reclamações sobre a demora no posto do Terminal Central. Fiquei quatro horas na fila, só que eles fizeram errado algumas coisas assim. Eu tive alguns problemas em relação a horários, daí eu estou aqui para tentar arrumar os horários. Além desses postos de atendimento, a CMTU optou por descentralizar o serviço e implantou também postos nos colégios estaduais Vicente Rijo, Hugo Simas e Marcelino Champanhar. O que aconteceu foi que, de fato, as escolas tiveram apenas uma semana, essas que estavam em greve, para encerrar o ano letivo de 2015 e iniciar o ano letivo de 2016. Isso acabou atrasando a emissão da declaração de matrícula e do formulário de solicitação de créditos. A CMTU informou que até fevereiro, 5 mil estudantes já haviam feito o cadastramento. Ao todo, a gratuidade atende a cerca de 11 mil estudantes, do ensino fundamental ao superior, além de cursinhos pré-vestibular e alunos do Senai. Bem, nitidamente há um problema. Não basta só apontar o dedo para procurar culpados, né? Ah, a culpa é da CMTU, a culpa é do governo do Estado, a culpa é dos professores que entraram em greve. Não, temos que ajudar a resolver. O negócio agora é resolver esse problema. Bem, vamos lá. Segundo a CMTU, esse cadastro está disponível para ser feito desde o dia 1º de janeiro. Um pouco inviável porque as escolas não liberaram a declaração de matrícula nesse dia, nesse começo de ano. Então, demorou um pouco mais. O que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer? As escolas precisam entregar o documento antes. É possível? Ah, não é possível? Então, é o seguinte, tem que sentar lá, chefe do núcleo com o diretor da CMTU e viabilizarem um outro tipo de documento que pode ser emitido com antecedência para que esse trabalho seja antecipado, para que esse benefício, a busca desse benefício, possa ser antecipado à realização da matrícula. Porque senão, ano que vem, vai acontecer de novo. Ah, mas ano que vem não tem greve. Não tem problema de não ter greve. Isso que está acontecendo agora com as escolas estaduais, afetadas pela greve dos professores, aconteceu um pouco antes, alguns dias atrás, com os alunos da rede particular, da rede privada. Foi a mesma coisa. Era fila em tudo que é lado. Então, é o seguinte, é preciso encontrar uma maneira desse problema não acontecer novamente. Não basta apontar dedos, temos que ajudar com sugestões. Talvez, fica aí a primeira, não sei se é eficiente, um documento que possa ser antecipado à matrícula, para que esses estudantes, no ano que vem, não precisem esperar chegar, então, a efetiva matrícula para poder tirar essa carteira ou esse cartão de transporte.